BBB 23, decidido. Após ganhar poder, Marvila quem irá avetar da votação? Marvila já decidiu quem irá avetar da votação que acontece neste domingo, 26. A sister foi quem se deu melhor na ação especial que aconteceu no último sábado, 25, e conseguiu o poder de retirar o voto de alguém durante o paredão. A pagodeira estava com seus aliados quando foi questionada por Sarah Aline, tá feliz? Ah, fiquei, né? Respondeu ela. Já sabe quem você vai vetar o voto? Perguntou a psicóloga novamente. Sim, confessou a cantora. Sarah insiste em querer saber o veto, você quer falar ou não? E foi aí que Marvila finalmente respondeu, todo mundo vai se unir. Não vai fazer muita diferença, então eu tiro da Amanda. Ela te puxou no contra-golpe semana passada. Lembra a líder da semana e a cantora completa, ela me puxou diretão. Sarah começou a avaliar o paredão e decidiu dar uma ideia para a amiga, tentando tirar o dela da reta de um possível contra-golpe. Entretanto, o veto de Marvila vale apenas a votação da casa. Ou então, amiga, se você quiser, a gente pode tentar. Ah, não. É o voto da casa. Né? Porque se, por exemplo, eu indico a Amanda pro paredão, eu não sei se vai ser isso. E ela tem um contra-golpe. A gente pode combinar isso, entendeu? Se eu vou indicar a Bruna e você quiser vetar a Bruna pra não correr risco dela te puxar no contra-golpe. Entendeu? Mas é o voto da casa, diz ela, já entendendo que sua ideia não iria dar certo. Na noite do último sábado, 25, os participantes do BBB 23 participaram de uma ação especial que poderia influenciar diretamente no paredão. Os brothers foram divididos em dois times e tiveram que brincar de soprobol, um futebol onde ao invés de jogar com o pé, eles iriam sobrar a bolinha. Após a disputa, o time vermelho, composto por Larissa, Ricardo, Amanda, Aline Wirley e Marvilla. Acabou se dando o melhor e indo para a fase decisiva. Na nova etapa, os brothers disputaram entre si. Em uma dinâmica de sorte. Os participantes tinham que encontrar três placas com palavra veto e Marvilla acabou sendo a primeira a encontrar os cards, levando ela a ganhar o desafio. Saiba as últimas novidades sobre o BBB 23.